Olá, eu sou a Tamiri Giroto e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana e aos domingos eu posto esse vídeo da série Sunday Love, que é falando sobre fé, dando dicas para fazer o nosso devocional e também dicas de decoração do Bible Journaling. No vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, mas primeiro eu quero convidar vocês que amanhã vai ter bazar lá no site da Lillipop Carimbos, o link vai estar aqui na descrição, como vocês sabem eu tenho uma linha de carimbos assinadas por minha venda no site oficial da Lillipop Carimbos e eu vou lançar três kits e um deles é esse daqui, que é a Nuvem dos Desejos e ele está muito, muito lindo, então se você gostou desse kit e quer comprar com desconto, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo e confere outros lançamentos também, tanto da Lillipop Carimbos quanto da Remoni, que é minha parceira também lá no site. E o bazar acontece uma vez por mês, então o bazar de novembro vai ser amanhã dia 12 e os kits do lançamento vão estar com desconto, tá? Os kits que tem a venda no site não, mas os kits do lançamento sim. E todo mundo que compra um kit do lançamento ganha brinde, então aproveita o desconto, aproveita também para ganhar um brindezinho a mais, que a gente ama, e agora sim vamos para o vídeo de hoje. Eu peguei a bíblia da minha tia, que é essa daqui que vocês vão ver agora, para poder reformar. Como vocês sabem, a bíblia é um livro que a gente manipula muito, né? Está o tempo todo com ela na mão. É normal que ela suje, que ela estrague, mas chegar nesse ponto é um pouco difícil, né? Confesso. Mas a minha tia achou essa bíblia e eu achei ela muito interessante, que ela tem várias coisas extra. E minha tia ficou com dó de jogar fora, eu falei, não dá para mim que eu vou reformar ela. E a primeira coisa que eu fiz foi retirar da capa, que está bem, bem judiadinha, né gente? Como vocês podem ver. E eu levei numa gráfica para poder refilar as laterais dela para mim. Poderia fazer isso em casa? Poderia. Mas na gráfica eles têm uma guilhotina automática, né? Que é muito mais fácil para poder refilar, gente. Além de cortar tudo de uma vez, ficar tudo retinho, a gente não tem perigo de cortar errado. Então eu acho muito mais prático isso. Eles cobram super baratinho. Então eu aproveitei e fiz isso lá. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram da ideia, deixa um like para mim. Comenta aqui abaixo, que eu vou adorar ler o seu comentário. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel, um color plus, tá? Normal. Para poder fazer a guarda da minha bíblia. Então eu peguei um papel A4 e dobrei no tamanho que eu precisava. Cortei o excesso do papel e fiz isso duas vezes. Para poder colocar na parte da frente e também na parte de trás. Depois, usando a dobra do centro como referência, para frente eu vinquei um centímetro e marquei. Porque é nesse espaço que a gente vai passar a cola e fazer a união desse papel de guarda com a bíblia. Em seguida, eu já passei a cola nesse espacinho que eu acabei de vincar e colei na bíblia. É super simples, gente, de fazer. É só você alinhar bem direitinho e deixar o mesmo espaço, né? Para cima, para baixo e para frente. Na parte da lombada, a gente cola bem rente, bem retinho. Não precisa deixar papel sobrando ali, porque não tem necessidade. Depois de colar o meu papel de guarda, eu quis fazer marcadores. Eu quis colocar dois, porque eu acho um pouco. Então eu escolhi dois, mas você pode deixar só um, como normalmente é na bíblia. Eu cortei do mesmo tamanho. Eu peguei essa gaze, mas não precisa ser dessa marca, tá? Pode ser a que você tiver na sua casa. Eu passei na lateral um pouquinho de cola, para poder segurar a minha fitinha. E cortei um pedaço da sagaze, para ela poder dar um pouco mais de segurança. Para o meu marcador não sair daí. Em seguida, eu coloquei um pedacinho de fita crepe. Só porque eu não queria esperar secar, para ser um pouco mais rápido. E não tem problema nenhum, tá gente? De colocar, porque não vai atrapalhar em nada. Passei bastante cola na lateral, e com o dedo mesmo eu espalhei, para poder fazer a junção de todos os cadernos. E não soltar nada. E colei também mais um pedacinho de gás, para ela ser como um reforço mesmo, nessa lateral. E deixar tudo muito bem preso, tá? E depois disso, eu vou deixar ali do ladinho secando. E é só tirar a medida da bíblia que você tem. Eu não vou passar aqui, porque depende do tamanho da sua, tá? Você tira a medida da capa, e risca duas vezes. Eu usei papel paraná, porque ele é mais fácil para cortar, e ele não é tão grosso. Risquei duas vezes no papel paraná, e cortei. Depois disso, eu peguei esse papel, que ele é chamado de duplex, ou triplex, tá? Todos os links dos materiais que eu usei, vão estar na descrição do vídeo. Então, é só você dar uma olhadinha, que tá tudo certinho lá, gente. Passei cola no meu papel paraná, porque essa é a parte da minha capa. E colei ela bem rente no meu papel triplex, na parte craft, porque eu deixei a parte branquinha para o lado de fora. Eu peguei a bíblia, só para ser mais rápido, para não ter que ficar medindo. Aí, coloquei ela do lado, para poder fazer uma marcação bem rápida e bem simples, de onde eu deveria colar a minha outra placa de paraná. Passei cola novamente, e posicionei. Lembra sempre de deixar uma margenzinha bem pequena do risco, porque essa medida é a altura da nossa capa, tá? Quando a gente dobra a capa, a altura, ela pega um pedaço da lombada. Então, lembra de deixar esse espacinho. É só cortar o excesso. Agora, nessa minha lombada, eu vou fazer vincos. Não precisa ter uma distância certinha, mas eu preciso de vincos para essa lombada ficar maleável. Eu não posso colocar papel paraná, nem papelão cinza nessa lombada, porque ela precisa ficar flexível, tanto para frente quanto para trás. Quando a gente abre a bíblia, a lombada dela própria é flexível. Então, eu não posso colocar um papel duro ali que não vai dar certo, gente. E é por isso que depois a gente vai dar uma reforçada, para poder dar um pouco mais de segurança. Eu fiz uma coisa errada aí na capa, que eu passei cola em tudo. Então, a minha dica para você é passar cola só na parte da frente, cola o tecido, e depois faz o mesmo processo com a lateral e a parte de trás. Essa cola, eu achei ela um pouco líquida demais, como vocês podem ver, deu uma vazadinha ali. E eu acabei tirando um pouco um lenço umedecido, porque ela realmente é bem líquida, gente. É uma cola nova que eu estou testando, e a que eu usava era um pouco mais grossa. E essa é um pouco líquida, então, eu já estou pegando a manha dela, que eu tenho que colocar menos. Aliso bem o meu tecido, para ele ficar bem retinho. E agora, é muito fácil. Que é usar aquela dica de encadernação mesmo, e cortar as laterais do tecido, as sobras, né, na diagonal. Eu sempre gosto de passar a cola nas laterais menores, e depois na maior, e dobrar o tecido para dentro. E a nossa capa está tomando forma, né? É muito simples de fazer, eu gosto bastante de usar... Como vocês podem ver, ó, a cola é muito líquida mesmo, e acabou vazando ali um pouquinho na base, mas é só usar um lencinho umedecido e limpar o excesso, tá? Aqui, como sobrou um pedacinho de tecido, eu cortei, porque ele não dava aqui a largura. E vou colar aqui, para poder reforçar um pouco mais a minha lombar. Nessa parte, eu passo fita crepe também em cima do tecido, porque eu estava com um pouquinho de pressa, e não quis esperar essa cola secar, tá? Porque na lombada, a gente não passa cola. E não precisa tirar também essa fita crepe daí, ela vai ficar como um reforço mesmo. Porque agora a gente vai para a finalização. É só encaixar o miolo bem certinho na lateral, empurrando o meio dele um pouco para dentro, para ele ficar reto. Como eu não tinha aquele papel mata-borrão, eu coloquei um sulfite mesmo, super simples, no meio da minha guarda. Passei cola em todo esse papel, e colei na capa. Eu acabei dobrando o sulfite, para não ficar nada de excesso de cola. Peguei essa toalhinha, que eu sempre deixo à mão, e passei assim, para alisar a minha guarda. E do outro lado, a mesma coisa. Coloco o sulfite embaixo, passo a cola. Dobrei o sulfite, segurei o meu miolo bem retinho, e dobrei a capa em cima. E tá aqui, gente! A minha bíblia é praticamente pronta. O que falta mesmo é só secar. Então, eu vou deixar ela aqui na minha mesa, com o peso em cima, para ela poder secar bem retinha, e ela não ficar abrindo, tá? Mas ela tá pronta. Mas como eu quero fazer uma capa plástica para colocar nela, no próximo domingo, e eu já deixo aqui o convite para vocês voltarem aqui no próximo domingo, que eu vou fazer a capa plástica, e também vou colocar um enfeitezinho aqui na frente. Eu tô pensando ainda, vamos ver se vai dar certo, tá? Então, eu te vejo no próximo domingo. Fiquem com Deus, beijinhos, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho